Fala galera do OutKids, beleza? Meu nome é João Victor, tenho 14 anos, não tenho mais 13 e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, não, o canal não acabou, como vocês podem ver, como vocês estão vendo esse vídeo. E agora ocorreu algumas coisas nesse meio tempo, algumas mudanças na minha vida pessoal. E agora vou contar aí como que o canal vai mudar e a nova logística. Bom, agora eu me mudei, eu não estou mais no Brasil, estou na região, aqui nos Estados Unidos. E agora como eu não estou mais com aquela disponibilidade que eu tinha de carros, por exemplo, quando eu estava no Brasil, vão ser uma logística mais diferente, mas não vai ser tanto um vlog, mas vai ser sim diferente do que era. Seria, por exemplo, mais flagras de carro e outras coisas que a gente vai incrementando conforme vocês forem dando sugestões. Mas, eu me mudei para cá para estudar, porque eu consegui ter a oportunidade. E agora, como eu posso falar, aí nesse meio tempo eu não estava tendo tempo de fazer o vídeo, aí tinha a questão da mudança, e tanto a questão para eu me adaptar com a escola, essas coisas. E aí, com o tempo foi tudo se encaixando, e bom, agora deu tempo de fazer o vídeo. E... Eu espero que muitos de vocês continuem o canal, por mais que agora o foco não seja 100% em carro, em avaliação, ainda mais 100% em avaliação técnica, que agora com essa pouca disponibilidade a gente não vai ter tanto. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado, e tipo, acompanhem o canal, divulguem, porque com essa nova forma, vai ser mais coisas que vocês quiserem, eu posso mostrar as coisas daqui. E... O que eu pretendo fazer vai ser mais, por exemplo, mais sobre o meu dia a dia, um estilo diferente de filmagem, mostrando os carros que eu vejo na rua, os carros interessantes que eu vejo, mas vão ser coisas mais rápidas. Não, não vão ser mais aqueles vídeos de 20, 30 minutos que eu fazia. Vão ser mais vídeos de 5, 7, 8 minutos. Mas eu espero muito que vocês gostem, então já vão recomendando o canal para todo mundo que vocês queiram. Já deixem um like. Quem ainda não é inscrito, que chegou por causa dos vídeos que eu fazia, se inscreve e, bom, esse é o retorno do canal. E o que mais que eu posso falar? E, bom, é... Eu vou estar... Eu pretendo ir incrementando outras coisas no canal. Eu não pretendo fazer, por exemplo, coisas somente sobre os Estados Unidos, por exemplo, mas sim mais sobre o meu dia a dia, e ir incrementando algumas outras coisas, um dos meus outros hobbies que eu tenho à parte do carro, mas o carro continua sendo o meu... Como posso dizer? O meu hobby favorito. Mas o canal vai continuar e eu pretendo... Fazer outras coisas fora do carro, como eu já havia falado para vocês. Aqui nos Estados Unidos também tem um outro fator que eu já posso dirigir com 16 anos, sozinho. E, bom, eu espero muito que vocês gostem. E agora é uma nova fase do canal. E vem muita coisa pela frente. Valeu, galera. Fui. E aí, bom, eu vou até... E aí, bom, eu vou até... E aí, bom. E aí, bom, eu vou dar o meu momento. E aí, bom, eu vou dizer,